Se eu fizer um ciclo com sintéticos, depois interromper, eu volto a ser natural? Não! Gera algum problema isso? Não, não gera problema nenhum, desde que você faça uma TPC, uma terapia pós-ciclo, para o seu corpo voltar a funcionar normalmente na produção do seu hormônio masculino, tá? Agora, por que você não é mais natural? Porque durante o período de hormonização, com o estímulo adequado de treino, você vai produzir novos mionúcleos, você vai produzir novas fibras de actina e miosina, você vai produzir mais receptores androgênicos, e quando você interromper a hormonização e voltar, entre aspas, a ser natural, isso continua sendo ali, estando ali à sua disposição e funcionante, certo? Mas não dá para falar que você é natural, como alguns influenciadores, muito fofinhos, muito cuti-cuti-cuti, tomou hormônio 15 anos, 20, e agora, ai, eu sou natural. E aí